Oi e aí meus amigos tudo bem com vocês Ronaldo Costa aqui vídeo rápido aqui com a dica top aí para vocês que trabalham com divulgação no Facebook beleza para você que divulgou qualquer tipo de negócio aí seu no Facebook né nos grupos do Facebook eu tenho aqui uma novidade muito boa para você aí para economizar o seu tempo né e maximizar os seus ganhos aí através dessas divulgações beleza quero apresentar para vocês aí o agiliza post 2.0 que seria isso é um agendador é de postes automático aí no Facebook é uma ferramenta que vai trabalhar para você fazendo suas postagens no Facebook automaticamente tá ok é sem necessidade seu computador tá ligado sem necessidade você tá indo de grupo em grupo em lá postar o seu anúncio beleza ela faz justamente isso você vai montar todo seu anúncio aqui dentro eu tava montando aqui agora e acabei lembrando aí de gravar esse vídeo com essa dica para vocês eu já utilizo ela e eu queria mostrar para vocês como utilizar beleza aqui ela tem algumas opções são cinco opções o status né o link você vai postar um link é imagem vídeo ou multi imagem que você vai colocar mais de uma imagem beleza eu utilizo bastante essa do link e essa de vídeo aqui você vai subir o endereço do seu link aqui diretamente ó que nem aqui eu vou colocar aqui vídeos fazer faria aqui meu 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 anúncio né aqui eu colocaria o erro do meu vídeo e fazer as demais configurações multi imagem mesma coisa colocar mais de uma imagem colocaria aqui ó beleza eu utilizo muito essa do link aqui que a maioria é utiliza né para divulgar nos grupos então vou te mostrar como utilizar ela aqui você vai montar todo o seu anúncio beleza é utilizou ela para divulgar a minha maquininha do mercado livre lá que a mercado pago né é um é uma maquininha aí onde você adquire ela e tem um direito de revender aí é ganhando uma comissão de 50 reais a cada indicação sua então é bem bacana aí também se você quiser conhecer tem um link na descrição também para você conhecer a maquininha também tá ok e para você se tornar afiliado dela também você tem que adquirir a maquininha mesmo que você não for usar você pode vender ela futuramente também beleza vamos lá aqui já montei todo o meu anúncio como estão vendo aqui ó montei meu anúncio aqui da pode utilizar emojis e tudo mais beleza aqui vou colocar o link onde as pessoas vão clicar vão ser direcionada aqui em foto eu vou fazer o upload aí da foto do meu computador se eu clicar aqui vai aparecer vai abrir uma nova aba para mim vai estar vazio para você mas você subir suas imagens do computador você vai clicar aqui ó select filly selecionar é artigo é selecionar a sua foto né e subir aqui você vai clicar aqui vai selecionar e vai fazer o upload para cá beleza vai ficar salvo aqui já para você utilizar depois futuramente aqui é o título vai ficar essa parte aqui de baixo vou só modificar aqui para você ver ó tá vendo que modificou aqui ó vou colocar novamente ó esse é o título que vai ficar aqui abaixo aqui é uma legenda né e aqui é uma descrição beleza agora aqui na parte mais importante para você que utiliza esse tipo de ferramenta que faz postagens automático no facebook você deve estar se perguntando aí mas isso aí não bloqueia a minha conta do facebook sim essas ferramentas elas tem um perigo aí de você ter a sua conta no facebook bloqueada porque você sabe que o facebook é bem chatinho com essas coisas aí e ele preza muito pela interação é das pessoas dentro da rede social então ele não gosta nada que vem automatizar esse tipo de coisa beleza e para isso a gente vai fazer uma configuração aqui simples aqui ó que é o próprio idealizador da ferramenta aí que passou essa configuração que funciona bem e você pode fazer essa esse agendamento tranquilamente que você não vai ter sua conta bloqueada beleza é só você fazer da mesma forma aqui ó você vê que tem duas opções aqui opções avançadas conteúdo exclusivo e link exclusivo que isso aqui faz a cada postagem que ele for fazer em um grupo diferente ele vai colocar um caractere aqui no final da da aqui no final do texto no final do seu texto aqui diferente para que para diferenciar essa mensagem da anterior e o link exclusivo a mesma coisa beleza e aqui embaixo é as configurações outra coisa importante você fez aqui todo o seu anúncio montou tudo aqui quer salvar estamos para depois é é utilizar novamente se montou tudo beleza e clica em salvar a campanha dá o nome só a campanha ele vai ficar salvo aqui dentro quando você entrar novamente já tá tudo prontinho aqui apenas para você divulgar ou apenas agendar beleza ok vamos lá aqui embaixo provavelmente para você não vai estar aparecendo essa parte aqui é bem simples você vai clicar em agendar aparecer essas opções aqui embaixo e aqui que está a parte mais importante que eu gosto bastante de utilizar essa ferramenta aqui é o tempo você que não vai mexer em nada isso aqui é o horário que vai dar da atual aqui a pausa automática após completar beleza aqui você configura aqui para 15 post é o que eu utilizo e sugiro você utilizar também é o o próprio idealizador a ferramenta aqui é que que passa daqui para gente beleza aqui repetição da da publicação eu sempre deixo não mas se você quiser testar também é seu critério intervalo de 30 minutos fica nesse tempo aqui mesmo a cada 30 minutos ele vai fazer 15 pontos aí beleza e um tempo de pausa aí ele fez essas 15 postagem em grupos diferentes é no intervalo de 30 minutos ele vai dar uma pausa aí de 300 minutos e depois vai continuar o ciclo novamente beleza feito isso configurou da forma que está aqui ó beleza você pode aqui salvar e agendar mas antes de fazer isso você vem aqui embaixo e vai selecionar aqui as suas contas antes disso você já tem que estar colocada já tem que ter colocado aqui as suas contas do facebook beleza você pode colocar dependendo do seu plano aí de 10 a 30 contas do facebook aqui dentro para você utilizar e postar em todas elas automaticamente é fantástico mesmo essa possibilidade aí beleza aqui tem todas as suas contas por enquanto nesse aqui eu só tô com duas contas eu não coloquei muitas ainda você pode deixar selecionar todos os perfis ou escolher apenas um vou deixar todos aqui e aqui todos os grupos eu já deixei selecionado e aqui todas as páginas se você tiver página também beleza aqui como eu deixei todos os grupos selecionados eu já cliquei aqui ó cliquei aqui ele selecionou todos os grupos para mim nesse quadradinho nesse quadradinho aqui ó cliquei agora ele deixe selecionou mas eu vou clicar novamente e aqui um detalhe importante que eu quero passar para vocês que eu faço eu sugiro você fazer também beleza você vê aqui que aqui tem todos os grupos né e vai postar nos meus dois perfis em todos os grupos ele vai fazer as postagens nos grupos que eu tenho listado aqui ó aqui é no meu no meu perfil né e aqui começa os grupos ó você vê que tem alguns grupos aqui em closet quer dizer que o grupo é fechado então seria interessante você desmarcar aqui essa opção aí aqui você vai descendo vai vendo todos os grupos que são fechados ou grupos que não são relacionados àquilo que você quer divulgar né e desmarca aí para você não fazer spam porque se você postar é alguma coisa relacionado por exemplo a ganhar dinheiro em um grupo de maquiagem que é uma coisa que não tem nada a ver provavelmente o dono do grupo alguém do grupo vai te denunciar e corre mais esse risco de você ter sua conta bloqueada devido a essas denúncias então preste bastante atenção nisso e faça dessa forma aí selecione apenas os grupos relacionados à aquele assunto que você quer divulgar tá ok e é basicamente isso aqui você vai descendo vai selecionando os grupos só você vê que aqui tá nenhuma conta vou descer aqui ó até lá embaixo para você ver que vai fazer em todos os perfis ó o outro perfil deixa eu descer beleza beleza ó aqui você vê que ele já passou para o meu outro perfil ó aqui já outro perfil que eu tenho tá ok beleza selecionei aqui fiz a seleção de tudo aí sim eu posso salvar e agendar beleza ele já vai começar a fazer a postagem aí automaticamente da forma que eu configurei aqui dentro beleza não vou fazer isso aqui agora porque eu tenho que selecionar aqui realmente os grupos que eu quero postar né isso aqui vai demorar um pouco e o vídeo vai ficar muito longo mas é isso pessoal queria te apresentar aí essa excelente ferramenta aí que eu agiliza post 2.0 espero que você goste espero que você utilize essa ferramenta aí com cautela é o link para você adquirir a ferramenta vai estar no primeiro vai ser o primeiro link da descrição é só você clicar fazer sua compra aí começar a utilizar essa ferramenta ela tem um preço bem acessível aí realmente vale muito a pena pelo retorno que você vai ter aí com as suas divulgações tá ok espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar o seu gostei se ainda não é inscrito no canal aproveita já se inscreve no canal e ative as notificações aí clicando no sininho abaixo beleza então é isso pessoal esse vídeo ficou por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo